Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Vamos aí matar outra curiosidade que eu tenho em relação ao Redmi Note 10 Pro que é se aconteceu de fato uma evolução nas câmeras em relação ao que a gente tem hoje nos intermediários premium, vamos dizer assim. Temos aqui o Redmi Note 9S e o que me interessa saber, assim como eu fiz o vídeo sobre a tela que eu falei que a tela era um dos pontos que os intermediários pecavam absurdamente, ainda estavam muito atrás de qualquer premium mas com esse aqui a gente tendo AMOLED 120 Hz e uma quantidade de brilho interessante ele já não fica mais atrás de muitos aparelhos premium, claro, os aparelhos premium já estão com os nits lá na frente mas em relação ao intermediário de antigamente que utilizava um IPS, uma tela de 60 Hz e uma quantidade de nits bem mais baixa é uma evolução absurda. Será que eles já estão conseguindo fazer essa evolução absurda quando a gente fala nas câmeras? Por que? A gente tem aqui aquele esquema que eles adoram 108 megapixels para você ficar doidão, mas isso aqui não me interessa não eu quero saber realmente o que esse sensor é capaz em relação a um sensor de um intermediário vamos dizer intermediário premium, de pouco tempo atrás, eu quero saber se ele consegue tirar fotos muito superiores ou se continua a mesma coisa, só colocou mais megapixel aqui para chamar sua atenção mas já adianto que uma dessas câmeras aqui chama bastante minha atenção a gente tem o seguinte, uma câmera principal, um flash, uma câmera macro, a gente tem uma câmera ultra wide e a gente tem uma câmera de profundidade. A câmera de profundidade geralmente eu falo que é dispensável assim como a macro, eu falo que bastavam dois sensores, mas atenção que nesse aqui a gente tem duas características que eu acho bem interessantes em relação ao que a maioria das empresas está apresentando nas câmeras dos intermediários que é o seguinte, na câmera ultra wide a gente não tem o autofoco, faz falta? Sim mas na câmera macro de 5 megapixel, não sei se você sabia, mas a mesma câmera macro de 5 megapixel que está neste carinha aqui, é a câmera macro de 5 megapixel que está no Mi 11 um aparelho considerado premium da marca, uma câmera com autofoco então esse aparelho aqui, ele merece um destaque especial, não sei se eu vou conseguir mostrar isso nesse vídeo para as fotos macro, esse aparelho tende a fazer fotos macro absurdamente boas então fica atento nisso, que é um dos pontos aí que muita gente pode nem estar ligando pode estar dando importância total à câmera de 108 megapixel dele o pessoal que me pediu para fazer testes com a Gcam, eu vou utilizar aquele mesmo esquema que eu já mostrei aplicativo Gcamator na Play Store, ele vai detectar se tem uma Gcam adequada para o aparelho aqui ele indicar eu vou baixar, vou mostrar também qual que eu estou utilizando não vou fazer mistério, eu vou fazer primeiro esse teste entre esses dois e aí depois eu faço um teste entre ele contra ele mesmo usando a Gcam pode ser assim? Simbora! Tchau! 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 E aí pessoal, o que vocês acharam das fotos? Uma das dúvidas que eu tinha em relação a esse aparelho era o quanto ele seria superior nas câmeras em relação a um já intermediário premium. Porque a Xiaomi lança tantos aparelhos que fica difícil a gente observar essa evolução, não é? Eu tirei uma foto aqui que eu não tirei com o Note 9S, mas vocês podem ver que ele está tirando fotos muito boas para a categoria dele. Todas as fotos que eu tirei foram utilizando o modo automático, a inteligência artificial e o HDR automático também. Nas fotos noturnas, sempre que o modo automático queria mudar para o modo noturno, que às vezes ele fazia isso, o ícone mudava aqui para a luazinha, eu desativava o modo automático e deixava ele só tirar a foto noturna sem utilizar o modo noturno. Mas vamos comparar uma coisa aqui, o que eu observei bem de cara foi que ele consegue obter detalhes melhor do que o Redmi Note 9S, sim. Isso aí é fora de contestação. Só que uma coisa que eu achei, vamos dizer assim, um pouco impressionante, nessa foto por exemplo, não é uma coisa absurda. Você diga assim, nossa, é da água para o vinho. Como eu tinha falado lá que a câmera macro dele era outra, aí sim, nas fotos que você tira de perto, a diferença é bem grande. Isso aqui é bem notável, na verdade está assim. O Redmi está aqui. Deixa eu colocar assim para vocês. Você consegue chegar mais perto e ele foca ainda assim melhor. Ele consegue chegar mais perto e foca melhor. Então, para fotos de perto, macro, a diferença é grande. Mas para fotos do dia a dia, ela existe, só que você não vai perceber tão bem assim não. Ainda tem alguns problemas de intermediário. Por exemplo, nessa foto aqui, você pode ver que ele consegue focar melhor. A gente não está nem falando da câmera macro. Você vai ter mais benefícios com o foco dele do que com o Redmi Note 9S. Aqui o Redmi Note 9S parece que tentou focar a planta como um todo, mas o que eu queria focar ele não focou. E aqui, sem fazer nada, ele já entendeu que o que eu queria era essa região aqui. Mas vocês podem ver aqui que ele deu uma estourada no branco. Os dois. Está parecendo que é uma flor do céu que brilha. Quando a gente chega perto, aí o Redmi Note 10 Pro, ele dá uma surra. E não que o Note 9S vá mal, não. Ele consegue tirar foto até legal. Só que o nível de aproximação que você consegue com o foco no Note 10 Pro é bem superior. Então, uma dúvida aí que talvez as pessoas me perguntem é... Vale a pena pela câmera, vale a pena se você gosta de tirar fotos assim, bem de perto. Fica muito legal. Tipo essa que eu tirei aqui da carne, essa aqui é impossível de tirar com o Redmi Note 9S. Tem que chegar mais para trás. Ela nunca vai focar assim, de perto desse jeito, entendeu? Mas eu quero chamar a atenção de umas coisas aqui para vocês. Essa foto aqui, por exemplo, que eu acho que algumas pessoas vão dizer... Ah, essa foto aqui foi pior no Note 10 Pro. Eu te digo que não foi, porque a distância que ele conseguiu focar foi absurda. Você vê que aqui tem foco. Eu que cheguei muito perto e lembre que a folha estava balançando. É muito difícil de focar quando é uma coisa que se move tão perto assim. E mesmo assim ele conseguiu focar aqui. Você vê as texturas aqui com muita facilidade. Aqui você vê também, mas se eu chegar um pouquinho só mais para trás, essa foto aqui do Redmi Note 10 Pro sai absurdamente melhor do que essa. Aqui foi o máximo que eu consegui chegar sem ele perder o foco. Aqui não. Aqui ventando ele conseguiu tirar essa foto, entende? Então para macro a superioridade é muito grande. Outra foto também que eu acho que as pessoas vão dizer... Ah, gostei mais no Note 9S. Eu acho que é essa aqui. E essa aqui eu fiquei tentando focar bem de perto com o vento batendo nela. E essa aqui, claro, o foco ficou mais definido aqui do que nessa. Mas é impossível tirar essa foto aqui com esse celular. O que você está vendo aqui estaria assim. Se fosse no Redmi Note 9S. Então, minha conclusão das câmeras é, no momento, a do Redmi Note 10 Pro tende superior à câmera macro. Agora observem uma coisa aqui. Nas fotos escuras você também vai ter uma evolução sim. Que às vezes as pessoas não observam. Aqui eu tirei uma foto do PC com o quarto escuro e pegando só a luminosidade do fan e das memórias. Observem a diferença aqui, ó, nessa parte do Note 9S para o Note 10 Pro. Então, às vezes você faz um upgrade pensando em várias coisas. Uma delas que as pessoas contam muito é a câmera e não fica visível, né? Poxa, teve upgrade na câmera? Teve, só que não é aquele absurdo, né? Para mim o da tela é absurdo. Você sai de um IPS de 60 Hz para um 120 Hz AMOLED com brilho bem superior. É um avanço absurdo. Mas esse aqui não é absurdo, mas está lá. Observa aqui a textura também, ó. Do cabo, que aqui não parece ter textura. Acho que essa foto aqui fica bem visível isso. Tem outra foto aqui também. Que é estranha dizer, mas eu gostei mais do Redmi Note 9S. Isso eu acho que é uma questão de software. A Xiaomi, ela ainda, como a gente sabe, né? Ela ainda tende a ir melhorando aos poucos. Eu achei essa foto bem melhor. Aqui tem bastante sombra, bastante detalhe. Na rua. Que aqui não tem. E era para ser melhor no Redmi Note 10 Pro. Então, eventualmente vai acontecer isso. Mas é bem mais raro do que acontecer do Redmi Note 10 Pro sair bem melhor do que o Note 9S. Só que você só percebe isso se você olhar com calma. Não é como num flagship, um intermediário, que você olha assim e fala. Já sei de cara qual que é. Não é assim entre esses dois. Aqui também tem uma foto que eu achei bem nítida nesse sentido. Que foi uma noturna aqui. Essa foto aqui, ó. No Note 9S. Aqui. E no Note 10 Pro. Observem aqui, pessoal. Essa grade, ó. No Note 9S. E aqui. Vocês conseguem ver mais as ranhuras. Aqui também, ó. Bem mais as ranhuras. E no geral, também os carros estão bem melhores. Mas aqui, no Note 9S. A nitidez está muito superior nele. Só que, outro detalhe. Que isso aqui, claramente, é uma questão de melhoria de software. Esse sensor é novo. E a Xiaomi ainda não sabe fazer muita coisa com ele, não, viu. Observem essa foto aqui, ó. A quantidade de granulado que tem nessa foto é muito maior do que nesse aqui. No geral, as fotos são parecidas. Mas, de novo. Existe uma superioridade aqui. Observe o seguinte. A cor desse carro, você sabe que é vermelha. A cor desse carro, você só sabe que é vermelha por essa parte. Coqueiro. Cadê o coqueiro? Então, com o passar do tempo, eu acredito que essas partes aqui, ó. A Xiaomi consiga corrigir. Só que, com esse sensor aqui. Eu não sei se a Xiaomi consegue fazer esse coqueiro aparecer sem causar isso aqui. Me parece que esse sensor consegue corrigir isso aqui, mantendo essa nitidez. E esse aqui, não consegue. Ele já tá no limite dele pra não granular ainda mais. Porque tem granulação aqui também, tá vendo? Só que, mesmo com essa granulação, aqui tá escuro e aqui tá escuro. Aqui você tem uma granulação, mas aqui tá visível e aqui tá visível. Então, cuidado com essas impressões. Não gostei dessa foto também. Aqui eu já achei de novo que é um problema que vai ter que ser corrigido e dá pra ser corrigido. Achei que aqui ficou muito granulado, ó. E tava iluminada essa região. Em relação a esse aqui. Tá bem melhor esse aqui. Inclusive, essa parte aqui, ó. Vocês observam que tem aqui realmente uma coisa que tem... Uma altura colada aqui, né? Sujando aqui. Aqui parece que tá reto. É isso que eu falo, às vezes, da textura. Que o pessoal, algumas vezes, não entende. Aqui você observa que o Note 10 Pro embaça menos do que o Note 9S. Tem uma foto do tênis que eu acho que algumas pessoas também vão... Se atrapalhar e falar que gostaram mais de uma ou de outra. Não notei diferença nessas fotos aqui. Na câmera normal, durante o dia. E ultra-wide. Achei muito igual. Sendo bem sincero com vocês. Assim, se fosse esse o resultado... Eu não trocaria de câmera. Pro dia-a-dia, na câmera comum, eu não trocaria de câmera. Que eu achei muito parecido. Agora, nas pequenas coisas... Dá pra ver que tem diferença. Essa foto aqui, eu achei um empate também. Apesar de algumas pessoas falarem... Nossa, a do Note 10 Pro foi bem melhor. Porque aqui foi só uma questão de foco. O foco do Note 10 Pro é melhor. Ele tende a entender melhor o que você quer fotografar. Que eu queria fotografar isso aqui. Que tem textura. Mas, não quer dizer que ele saiu ruim, não. É porque ele deu mais atenção a essa região aqui. Vou fazer um corte aqui. Daqui pra lá. Porque aqui, você pode ver que não focou. Essa parte aqui. E aqui, focou. Então, nessa parte aqui. Que ele focou. Ele saiu bom. E nessa parte aqui, que ele não focou. Saiu ruim. E aí, esse aqui focou toda essa parte aqui. E esse aqui não focou. Aí, fica parecendo que esse aqui saiu bem melhor. Mas, não foi. Então, na minha opinião... Se for só pelo upgrade de câmera. Que você estiver pensando em trocar. Esses aparelhos. Eu só te indico trocar. Se você... Tira muita foto de perto. E se você consegue notar essas diferenças aqui. Que existem. Se você é capaz de notar essas diferenças. E se você tira muita foto macro. E se você tiver paciência também. É claro, pra esperar o update da Xiaomi. Pra corrigir essas coisas aqui, né. Que a gente chama de aberrações. Porque... A gente fica esperando correção de... Gerenciamento de RAM. E também fica esperando correção dessas coisas aqui. Que até sai. Mas pode ser que demore. Então... É isso que eu achei das câmeras. Me diga aí o que você achou. Eu não tirei foto frontal. Porque... Não estou nem com o cabelo cortado. Mas... Quando eu tirar da... Gcam. Aí eu tiro umas frontais também. Pra gente ver. Na selfie eu não tenho queixas a fazer desses aparelhos não. É a mesma selfie de muito tempo já atrás. E o padrão se mantém. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado a... Verificar... Essas mudanças nas câmeras. Se gostou deixa o like. Se for comprar. Por favor utilize o link da descrição. Que vai estar me ajudando. Um abração e... Tchau, tchau.